Eu vou dar outra fase Aí você passa para a outra E uns ficam na primeira, entendeu? Por exemplo O que você fala? Por exemplo Por exemplo Daqui a pouco eu vou falar Ah é Ah é Aí você vai precisar com a E Ou igual para o Mundo por exemplo É isso Você passa para uma frase e volta para a outra Aí eu vou dar uma terceira frase Aí daqui a pouco vão ter várias frases misturadas E você pode começar a criar uma surda Então calma Para não sair dos quatro sons Lá, dó, é, mi Então por exemplo, a primeira frase vai ser Mi, dó 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 Amém. 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 Segura o. Segura o. Segura. Qualquer. O que ele vai? E aí? E aí? Muito bom. Amém, sim. Ó, Lá, Dó, I, então fica em peito menor, só que ele tem um quarto, Lá, Dó, I. Já tem escrito Lá menor 11, pode ser assim, já ouviu? Lá menor 11. Vamos praticando, né? Lá menor 11, pode ser assim, já ouviu? 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 Lá menor 11, pode ser? 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 Legenda Adriana Zanotto